Botafogo e Pato Basquete já se enfrentaram nessa temporada do novo Basquete Brasil. O Pato venceu. Um campeonato equilibrado que muitos jogos tem terminado com pouca diferença de pontos. O Botafogo entra em quadra nessa noite com dois desfalques. Nós viemos sem o Emanuel e sem o Giga, que são os dois jogadores internos nossos. Mas nós temos um elenco capacitado e grande, que tenho certeza que os que vieram poderão substituir a altura. O NBB é diferente, né? Bem equilibrado. O que se analisa também para esse jogo de hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. É muito equilibrado. Desde o primeiro até o último colocado. São jogos muito apertados. São jogos de um ponto. Nós, por exemplo, perdemos para o Santa Cruz do Sul por um ponto em casa. E todos os nossos jogos têm sido assim. Com exceção de um jogo em Minas, mas todos os nossos jogos têm sido de quatro, cinco, seis pontos. No turno nós perdemos de sete pontos para o Pato. E, enfim, viemos aqui tentar reverter essa diferença aí. Pato também vem de derrota do último jogo. Pretende retomar o caminho das vitórias na partida de hoje das 19h30. Com certeza. Não vai ser fácil em momento nenhum. Como a gente já tinha conversado, os jogos do NBB estão sendo muito parelhos os jogos. Às vezes jogos que começam e tem uma certa diferença no início do jogo. Um time abre uma distância, o outro time encosta e fica embolado. Assim, que não precisa acontecer isso hoje. Que a escrita não precisa se manter dos jogos difíceis. Mas que a gente consiga fazer uma boa partida hoje à noite. É importante, né? Vocês vêm de uma derrota também. Agora buscar uma vitória aqui dentro de casa. Para sequência também, para os próximos jogos que vêm fora aí também. Não, com certeza. Como eu tenho falado, toda vitória nossa é um tijolinho. É um degrau a mais no que a gente está almejando de uma classificação melhor para o playoff. E essa vitória colocaria a gente de volta no caminho das vitórias. Assim espero. Jesse Leite tem todo o elenco à sua disposição. O Fabrício já está de volta, talvez com algumas restrições, porque ele tem um pouquinho de dor ainda no local da lesão. Mas teremos todos hoje. Para os atletas dos dois times, é mais um jogo muito importante e que vem a vitória para a sequência do campeonato. Para a gente é um jogo importante, né? A gente acabou de tomar duas derrotas em casa, então está tentando melhorar a nossa forma de jogo. Tem o pedaço que chega aqui agora, que é muito grande para a gente, mas vai demorar um pouquinho, né? Para todo mundo se sentir bem. Então, a gente está treinando e está focado. E entendo o nível do Pato Basquete, entendo o nível do Jesse, o técnico deles. Então, realmente, entendo que tem que chegar aqui pronto para jogar, senão vai ser difícil. Sem dúvida, vitória novamente, né? A gente conseguiu o triunfo lá no Rio de Janeiro no início do campeonato. Então, assim, a vitória aqui hoje é muito importante para a nossa sequência, para nós que estamos buscando a melhor colocação para os playoffs. Então, com certeza, vitória, o objetivo. E a torcida? Ah, se apoiar como sempre, com certeza vai ser um prazer. Para quem vai acompanhar o jogo no ginásio do SESI, ingressos na bilheteria ou então pelo Instagram do Pato. Valor inteiro, R$ 30,00. A meia entrada, R$ 15,00.